Oiê pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda e hoje o vídeo é rotina no The Sims, então bora! Mas antes de começar o vídeo já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. E eu tô voltando com The Sims, eu tava gravando vídeo de bebê, de Minecraft e eu vou voltar com The Sims. Mas eu quero que vocês batam uma meta de visualizações e likes, que é 10 mil. Então se vocês conseguirem, por favor, né, dá o like aí. Então vamos pro vídeo. Ai, que sono! Nossa, melhor eu levantar. Vou preparar o café da manhã. Prontinho. Agora eu vou preparar o café. Hum, o que que eu posso fazer? Acho que eu vou fazer torradas. Hum, fica uma delícia essa torrada. Hum, que cheiro é esse? Acho que eu vou levantar, tá com um cheiro muito bom. Eu vou ver o que que tá acontecendo. Hum, que cheiro bom de torradas. Bom dia. Bom dia. Pronto. Bom dia, amor. Bom dia. Tá. Vamos comer? Vamos. Isso deve estar uma delícia, hein? É mesmo. Eu estava com fome já. Só sentiu o cheiro da comida, né? É. Espero que o neném não chore agora, né? É mesmo. Porque senão, né? A gente vai ter que ficar... A gente vai ter que perder a melhor parte, que é tomar café da manhã. Né? Já comi. Agora eu vou cuidar o neném. Já vou dar café da manhã dele. Ai, meu Deus. Ele está chorando. Amor, calma. Vem aqui, meu amor. Agora que eu vou te dar o seu café da manhã. É. 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 Bom que eu estou de férias agora para assistir minha novela quando eu quiser. É. 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 uma delícia essa comida. É. É. Agora eu vou tomar meu banho para eu poder ir trabalhar. Vou tomar banho para eu ir trabalhar. Deixa eu tomar um banho mais rápido aqui. Deixa eu tomar um banho mais rápido aqui. Está muito gelado essa água. Deixa eu tomar esse banho. Essa água está quentinha. Ai, ele já está tomando banho. Está na minha hora de tomar banho também. Para levar o bebê para a creche primeiro dia. Ah, não. Esqueci que ele ainda não vai para a creche, meu Deus. Essa rotina está muito adiantada. Deixa eu vir aqui. Ai, vou tomar meu banho de banheiro porque é muito bom. Vou tomar um banho aqui. Ai, que ótimo. Amor, já que eu tenho um tempinho, eu posso ficar aqui também com você. Naíba, que é relaxar. Ai, vou me trocar. Tô pronto já. Ai, meu Deus. Deixa eu ir logo. Tchau. Tchau. Lá, 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 lá. Eu espero... Eu vou ir de carro, né? Eu vou aqui pegar o meu carro e vou ir trabalhar. Ele já foi. Eu também vou me aproveitar para me trocar, né? Para não ficar com essa roupa feia. Né? Porque hoje eu vou chamar a minha amiga para cuidar do meu filho. Porque hoje eu vou precisar dar uma saída, né? Então... Tem que pagar a conta. Tem que ir lá no shopping comprar roupas novas. Né? Pronto. Pronto. Agora eu vou me trocar, né? Vou me trocar, vou me trocar. Pronto. Pronto. Já troquei o neném. Vou chamar... Vou... Chamar a minha amiga, né? Para ela cuidar do meu neném. Eu te amei. Já já ela tá vindo. Agora... Eu vou esperar ela aqui, né? Sentada. Vou esperar ela aqui sentada, né? Amor, cheguei! Ah! Obrigada! Nossa! Ainda bem que você já chegou. Pronto. Já chegou. Já foi. Vou lá fazer algumas coisas. Não precisava fazer tanta coisa. Bom que eu vou já cancelar para a minha amiga vir aqui, tá? Tá bom. Eu cuido do neném. Pronto. E agora... Já cancelei. Agora eu vou lá... Né? Agora eu vou lá... Né? Pagar as contas. Não é mesmo? Lá, 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 lá. Lá, 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 lá... Vou dar uma passeada de carro. Ai, prontinho.